Força! É pra você de Ribeiro, a chebra é o mal! Eu te desejo força, uma boa recuperação É de Ribeiro, grande guerreiro e meu irmão Eu te desejo força, uma boa recuperação É de Ribeiro, grande guerreiro e meu irmão Meu irmão, meu amigo, um grande abraço de Lúcia Meia É de Ribeiro, grande guerreiro e meu irmão Eu te desejo força, uma boa recuperação É de Ribeiro, grande guerreiro e meu irmão Eu te desejo força, uma boa recuperação É de Ribeiro, grande guerreiro e meu irmão Oxê! Eu te desejo força, uma boa recuperação 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 Eu te desejo força, uma boa recuperação